Estamos ao vivo, vou tirar o óculos, semana das lives, lives inteligência digital e hoje o entrevistado de hoje é o Gustavo Caetano. Gente, a live de hoje vai ser incrível, incrível. Vamos lá. Daqui a pouco eu começo, daqui a pouco a gente chama ele. Ele é o autor deste livro aqui, só para avisar. Vai ser incrível. Vamos lá, vamos ver se está tudo ao vivo aqui também. Bom dia, bom dia. Bom dia, daqui a pouco começa a live com o Gustavo Caetano, tá? O Gustavo Caetano, hoje o nosso convidado. Vai ser muito, muito legal. Eu vou fazer uma coisa com ele, ele nem sabe ainda, tá? No final da live eu vou fazer um negócio. Aí vocês vão saber o que é. Vocês conhecem ele já? Vocês conhecem o Gustavo Caetano? Para quem não conhece, eu vou falar quem ele é daqui a pouco, mas uma das funções que ele faz aqui, ó. Ele é autor do livro Best Seller Pense Simples. É esse daqui, ó. Inclusive, eu até fiz um vídeo falando sobre este livro aqui, um resumo do livro no canal no YouTube. Se você colocar no Google, livro Pense Simples, vai aparecer o meu vídeo lá na primeira página do Google, tá? Então, vamos lá. Vou chamar aqui o Gustavo. Olá! Eu não consigo te ouvir. Ah, agora eu acho que me deu. Tudo bem? Tá me ouvindo? Agora sim. Perfeito. Bom dia, Gustavo. Beleza! Prazer estar com você aqui. Prazer, muito obrigada por ter aceitado este convite. Muito obrigada mesmo, tá? Olha só. Gustavo, eu quero começar aqui. Eu já te apresentei ali nos meus posts, mas eu queria que você... Tava falando do teu livro, que eu tenho aqui, já li. Já tem até um vídeo falando sobre o resumo e minha opinião sobre o livro. Eu indico, tá? Vocês podem já colocar na lista aí pra lerem, porque vale bastante a pena. E eu quero que você comece falando sobre que você é fundador do SambaTech. Além de ser autor do best-seller, eu fiquei sabendo que você lançou outro livro também, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre a SambaTech, um pouco mais pras pessoas entenderem o que é essa empresa, o que você construiu aí? Não, muito legal. Primeiro, cara, obrigado, viu, pelo convite. Um prazer estar com você aqui. Eu comecei a Samba, eu tava na faculdade ainda, né? A Samba, no primeiro momento, era uma empresa de vender joguinhos pra celular. Eu descobri essa oportunidade, eu nunca quis ser empreendedor, mas o que me chamou a atenção naquele momento, esse era 2004, tá? Eu tinha comprado um celular colorido e tentei comprar joguinho pra celular, não tinha joguinho pra baixar, só tinha o joguinho da cobrinha e tal, que era um negócio bem antigo. E aí eu falei, pô, se eu quero vender alguma coisa, não tem ninguém, né? Se eu quero comprar alguma coisa, não tem ninguém vendendo, tá? Aí uma oportunidade de negócio. Fui no Google ver quem fazia isso fora do Brasil, achou empresa na Inglaterra, uma na França, comecei a mandar e-mail pros caras, querendo trazer-os pra cá. E aí uma empresa da Inglaterra me respondeu e falou, Gustavo, você pode trazer um plano de negócio pra gente e a gente vai avaliar se faz sentido ou não entrar no mercado. Eu tinha 19 anos, peguei o avião, fui pra Londres e teve um plano de negócio que basicamente o primeiro slide que eu mostrei pros gringos era o mapa do Brasil, cara. Esse aqui é o Brasil, Buenos Aires fica fora, você onde fica Buenos Aires e tal. E aí, né, o negócio, eles gostaram da lógica, assim, porque o Brasil ainda não tinha entrada aí dos celulares de tela colorida com força, a vinda de joguinhos aqui era muito pequena ainda e tal. Eu falei, pô, a gente tem uma oportunidade grande no Brasil, vamos entrar lá com você. E eu voltei pra cá sem dinheiro nenhum, sem nada e liguei pro meu pai e falei, pai, me apresenta pra um homem rico. E meu pai me apresentou pra um cara de Florianópolis e esse cara aportou na época 100 mil dólares pra eu começar o negócio, né? Eu vendia a ideia pra ir. Na época ainda dava pra vender a ideia só ainda. Nós já tínhamos, né, um contrato assinado. Montei o escritório aqui em Belo Horizonte, começamos a vender joguinhos pra celular, crescemos na América Latina, abrimos o escritório em Buenos Aires, abrimos outros escritórios em Santiago, no Chile. Do México pra baixo, todas as grandes empresas de telecom compravam joguinhos da gente e num determinado momento uma empresa aqui do Brasil, que eu não posso falar o nome, chamou lá no Rio pra almoçar na Barra. E aí os caras me puseram na mesa e falaram, então, então samba ganhando muito dinheiro. Então não é mais 50-50. Agora é 30% samba, 70% pra operadora, que eu não posso falar o nome. E aí eles, os italianos me pressionaram e eu voltei pra trás e cheguei em Belo Horizonte e falei, gente, nós temos que reinventar o negócio. Hoje a gente se reinventa, nós vamos correr. A gente vendia pra quatro operadoras só aqui no Brasil e todos iam nos apertar, né, de alguma maneira. E aí começamos a pensar pra onde o mundo vai caminhar. E uma das coisas que vem na nossa cabeça é que o mundo tem que caminhar pra vídeo. À medida que as pessoas tivessem mais banda de internet, as pessoas iam ver mais vídeo, que é exatamente o que acontece hoje, cara. Hoje todo mundo vê vídeo 4K no Netflix ou vê vídeo no YouTube e tal, porque tem banda disponível. Em 2007 não tinha. E aí eu não sei programar, assim, formado em marketing. Chamei um japonêsinho lá de farmacêutico e falei, Jaba, tá vendo esse site que chama YouTube? Ah, legal. Então, eu copiei ele pra mim mudar a cor? Ele copiou YouTube, fez outra cor. E a gente começou a vender essa plataforma de vídeo pras empresas de televisão. Vendemos pra Band, pra Globo, pra SBT, pra Record, pro Grupo Abril, 50 revistas do Grupo Abril, IG. Só não compraram a nossa solução naquele momento, o Terra e o All. Todos os outros grandes players de mídia compraram a nossa solução. Viramos um player interessante, captamos dinheiro, construímos um time e depois começamos a olhar outros mercados. A gente criou uma teoria, a gente tá pensando que é a teoria dos pinos de boliche, estratégia dos pinos de boliche, que é foca em um pino de cada vez. Primeiro pino que a gente focou e derrubou foi o pino de grupos de mídia. Pegamos 80% do mercado de mídia no Brasil. Depois fomos pro segundo pino, que é o primeiro pino ali, só com ele não dava pra crescer. Fomos pra educação, entramos no mercado de educação, pegamos Croton, né, as feiras educacionais, grandes grupos de educação aqui no Brasil. Depois fomos pra grandes empresas, sempre pensando nessa lógica de ir atrás do grande pra depois conseguir o pequeno. Esse é um negócio que o marketing me ensinou muito pra eu ter essa formação em negócios. Uma coisa que eu aprendi é que os nossos competidores, na época competidores muito grandes, né, a gente desconhecido, a gente tinha uma startup, numa época que ninguém falava de startup também, a gente competia contra IBM, contra telefônica, contra algas, pra eles conhecidos, né. E eu chegava pro cara e sempre na mente de quem ia comprar a gente, existe algo que eu chamo de medo, incerteza e dúvida. Que é, pô, se eu vou comprar do pequeno ou vou comprar da IBM, que é grandona, que é poderosa, né, que tem cases da CNN, da Fox, da não sei o que. E aí, como quebrar o medo, incerteza e dúvida na cabeça das pessoas é através de endoço e reputação, né. Então é isso que é uma coisa que a gente aprendeu. Endoço você consegue através de outros clientes, no caso do B2B, né, no caso do B2C são personalidades, pode ser e tal. No caso do B2B, que é o nosso caso, de venda de empresa pra empresa, o que é endoço, né, Globo usa a gente. Quando eu cheguei pra Crota e falei que a Globo usava a gente, aí eu falei, opa, se a maior empresa de mídia do Brasil, a quarta maior do mundo usa, por que que eu não vou usar, né, um negócio de vídeo, né, então faz sentido. Aí eu chegava pro outro cara de educação com a Crota, a maior empresa de educação privada do mundo usa, por que que você não vai usar, né, e a gente sempre vai pra esse ponto. Então quando a gente entra em novos mercados, a gente tem um grande cliente, por exemplo, que é a Porto Seguro, seguradora, a maior empresa de seguros de carro do Brasil. Aí uma outra seguradora vai olhar e fala, pô, se é maior, usa, por que que eu não vou usar. Então essa é uma lógica psicológica interessante. E o outro é a reputação, que é o que falam de você. Então, e aí é a construção da marca, é, são prêmios, é mídia, são outras coisas também que vão te dar aquele negócio de falar, não sou eu que estou dizendo que eu sou bom, né, são outras pessoas que estão dizendo que a minha empresa é uma empresa confiável, né, empresa que tem uma reputação no mercado. E aí a gente construiu a SambaTech, pra contar essa história, pra que essa história chegasse a outras pessoas, eu resolvi escrever o primeiro livro, que é o Pense Simples, já vendeu mais de 150 mil cópias, é um livro best-seller, tornando a lista dos mais vendidos, que é isso aí. E aí, cara, o que aconteceu? Muita gente, eu vou deixar você falar já, mas muita gente levantou, assim, começou a ter ideias com esse livro. Esse é um livro muito fácil de ler, né, cara, você outro dia fez um post sobre isso, muito simples, que eu tentei realmente simplificar a mensagem, né, eu estudei inovação no MIT, Stanford, fui pra Universidade da Disney, fui pra INSEAD, na França, fui pra vários lugares, mas eu tentei trazer mensagem de um jeito simples, que a pessoa nem sabe que tá aprendendo coisas tão complexas ali. E aí muita gente passou a ter ideias com aquilo, né, e me trazer no LinkedIn, ah, Gustavo, tive a ideia, tive não sei o que e tal, e eu pensei, nossa, eu falei. Eu falei porque eu fiz um livro pra ajudar as pessoas terem a ideia, né, a pensar de um jeito diferente, a mudar a mentalidade, mas eu não ensinei essas pessoas a executarem, que é o mais importante, né, de eu ter ideias sem execução. E aí eu fiz um segundo livro, que é esse aqui, ó, que é o Faça Simples, fazer, né, pra executar, e depois eu, exato, e esse é o livro da execução, eu escrevi junto com o Arthur, que é um cara que trabalha comigo, e a gente foi ensinar o passo a passo de como executar, como tirar a ideia do papel. Então esse é o resumão de tudo aí da minha vida, cara. Muito bom, inclusive você já trouxe várias chaves aí, né, quem tá anotando já pegou algumas ótimas chaves. Referente ao tal que você tava comentando, quais foram as atitudes que você sentiu que fez com que você alcançasse o que você alcançou hoje? Então, a primeira coisa, eu acho que eu nunca tive medo, né, o Fabrício Ketler tá aí, ó, o gênio, esse cara é o gênio do setor imobiliário em Florianópolis, em Camboriú, quem quiser comprar apartamento lá é com ele. Mas, ó, o cara... Eu moro pertinho, eu moro em Júnior e velho. Aí, ó, pode olhar lá, viu, aquele grandão lá de 81 andares, já tem vaga lá, né, ô Fabrício, já tem uns dois, três apartamentos lá pra você. Mas, ó, o cara, o negócio é o seguinte, uma das coisas que eu acho que me diferenciou muito é não ter medo de errar. Não ter medo não, porque eu sempre tive medo, né, eu trabalho com medo, mas eu sempre fui meio cara de pau, sempre fui pra cima. Então nesse negócio, né, surgiu a oportunidade lá do joguinho de celular lá atrás, muita gente faria o quê? Nossa, é mesmo, não tem joguinho pra comprar. Tem o celular do lado e, né, e aquilo ali continua. Mas não é assim que a vida acontece, né, pros empreendedores. O empreendedor é aquele cara que se sente sempre incomodado com aquilo ali. Como, gente? Que ninguém tá resolvendo esse problema, deixa eu resolver. Né, tem um outro problema que é muito legal que eu conto no livro também, é um dia eu tava com um diretor da TV Globo em São Paulo, tinha um monte de fita em cima da mesa dele. E eu falei, o que é estranho aí? Fita pra mandar comercial. Falei, manda pro fita, até hoje, uma fita grossona, tinha uma fita Betamax. Sim. E eu falei, até hoje manda por fita, é. Mas por que que isso é assim, gente? Não, todas as agências mandam assim, todas as emissoras recebem assim. Pra ele tava resolvido, é aquele negócio, quando você vai pra uma empresa tradicional, você pergunta, por que que isso é assim? A resposta é, não, porque sempre foi assim. Né, e no caso lá, nós criamos um sistema pra interligar a agência de propaganda com as emissões de TV, programam 400 grandes agências na Globo e na GloboSat. E aí a maior empresa do mundo chama Edstream, porque em Londres bateu aqui em Belo Horizonte e falou, nós queremos comprar esse trem aí. Eu falei, se tiver um mingauzinho, nós vamos vender. Acabou que esse é um mingau, nós vendemos, né? E hoje os comerciais, os maiores bancos do Brasil, das maiores empresas de telecom, das maiores varejistas, todos vão pra essa empresa e ela distribui pras maiores emissoras. Olha que interessante, Carol. É a oportunidade. Tem um sócio meu que fala assim, ó, oportunidade, sorte é oportunidade, mas competência. Né, então é isso, assim, a gente tem que pensar sempre que a oportunidade tá na nossa frente o tempo inteiro. Agora tem gente que vai lá e faz, né, e realiza, e tenta, experimenta, e através disso, através dos erros, cresce. Tem gente que fica sempre no mundo das ideias só, né, que aí não te leva pra um lugar diferente. Então eu acho que o que me diferenciou da maioria foi ter a todo momento ido atrás as coisas que eu achava que estavam erradas, que davam pra arrumar, eu ia atrás pra buscar uma solução pra aquilo ali, errei várias vezes, mas uma outra coisa também é ter buscado conhecimento, né? Eu estudei em várias universidades do mundo e referência no mundo nas suas áreas, porque em determinado momento que eu achava que eu não tinha conhecimento pra fazer aquilo que eu precisava, eu fui atrás de conhecimento. Aí que eu fui pra MIT, aí que eu fui pra Stanford, aí que eu fui pra Universidade da Disney, aí que eu fui pra Singularity, na NASA, fui pra vários lugares diferentes, por quê? Em todos os momentos que eu tinha um gargalo, eu fui buscar conhecimento. Quanto maior o seu repertório, quanto mais amplo o seu repertório de conhecimento, melhor. Quanto mais fechado for a sua cabeça, você só conhece a sua indústria, você só ler sobre aquilo, menos chance de você conseguir fazer algo diferente das massas, da maioria. E isso que você falou da oportunidade faz muito sentido, porque o que eu percebo hoje, principalmente nesse momento que nós estamos, do coronavírus, é relacionado a que muita gente vê que pode inovar, só que se consideram que não tem criatividade. E aí começa aquela desculpa, né? Só que eu não consigo, eu não sou criativo, como que eu vou inovar? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até pra ajudar quem tem essa crença de que não é criativo e que não está conseguindo inovar no seu negócio. Ótimo, muito bom. Primeiro, quem tem essa crença deve entrar no meu Telegram, que você tá lá, Carol? Tô, tô. Estou lá, já. Estou dando boas dicas sobre inovação de maneira simples, tá? Inovação e simplicidade. Primeira coisa é isso, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar a inovação com criatividade, não tá ligado mesmo. Inovação e metodologia, né? Você consegue pegar indústrias tradicionais e desconstruir aquilo ali pra criar algo inovador naquela indústria. É o que o Nubank fez. É o Nubank que pega indústria de banco, pega a app do Nubank e pega a app de um banco e compara. A app do Nubank é muito mais simples, então eu acho que a inovação tem muito mais a ver com simplicidade, como é que eu simplifico processos, né? Isso eu aprendi muito na Universidade da Diesel. Eu fui estudar na Universidade da Diesel em Orlando, tem um dos acionistas da minha empresa que foi presidente da Diesel por 11 anos e eu sempre fiquei curioso em saber como que uma empresa tão antiga como a Diesel consegue ser tão atual. É como? O que esses caras fazem? E aí eu fui pra Orlando pra estudar. E aí uma das coisas que eu vi lá é que não tem a ver com criatividade, tem a ver com processo. Como é que eu enraizo processos e que eu faço com que a inovação aconteça? O que acontece em muita empresa é que muita empresa acha que tem que ter uma área de inovação. Muita gente acha que tem que ser criativa. E lá não. O que ele contou pra gente lá, o diretor artístico da Diesel? Falando o seguinte, chega um espaço artístico lá na Diesel, vaga um espaço dentro de um parque, por exemplo, e fala assim, ó, agora nós temos um espaço lá no Animal Kingdom, precisamos criar uma atração lá pro Animal Kingdom. Tudo bem, não tem jeito do cara chegar e falar assim, nossa, hoje eu não tô criativo, amanhã a gente pensa. Não, você tem 3, 4 dias pra pensar no que vai ser essa atração. E aí eles têm metodologia de brainstorm, de depois, né, e priorizando e cortando, mas começar sempre com o amplo e depois ir afunilando. Mas depois ele ia pro passo a passo, porque ele tem que criar as maquetes, ele tem que começar a contratar os artistas que vão trabalhar, ele tem que criar a coreografia, tudo isso, e em um mês ele tem que estar com o negócio pronto. Então não tem esse negócio de, ah, não tô criativo pra pensar negócio. Desenha é a mesma coisa. Pô, tem que lançar um filme, é um desenho animado da Pixar lá. Não tem jeito de falar, ah, cara, a gente tá sem ideia. Não, tem que ter ideia, você tem que criar. Então é isso aí. E no meu livro, no Faça Simples, a gente trabalha muito isso. Como tirar essa ideia da cabeça? Quais são as metodologias pra pensar a inovação com execução? É fazer de um jeito simples. Muito bom. Quando eu leio o livro, eu vou fazer um vídeo e te mando o link também. Ótimo. Quais são os que você considera os principais, os princípios universais pra você construir uma empresa reconhecida e que gera valor? Eu acho que é olhar pra dentro e pra fora, né? Eu acho que as empresas que geram valor são aquelas empresas que olham o cliente de verdade. Tem muita empresa agora que fala, ah, o cliente tá no centro da nossa estratégia e tal, mas na verdade não tá. Tem que olhar o cliente de verdade e falar, né? Eu penso sempre no caso do supermercado. Se você for no supermercado em Araguari, o pessoal de Araguari é esse jeito. Se for no supermercado em Araguari, se for no supermercado em Londres, é do mesmo jeito há 80 anos. Por quê? Porque os supermercados, as cadeias, sabe por que os caras não têm dinheiro? Tem rede de supermercado que fatura um bilhão. Inclusive tem em Belo Horizonte que tem três faturas mais de um bilhão por ano. Mas o que que acontece com o rede de supermercado? Eles focaram sempre no lado de dentro, nunca pro lado de fora. Então o que que é o supermercado sempre ser preocupado na inovação? Como que eu melhoro os meus processos internos? Como é que eu melhoro minha conexão com o fornecedor, né? Supply chain? Como é que eu melhoro as gôndolas? A eficiência de gôndola? Como é que eu faço essa gôndola vender mais e tudo mais? Poucos foram supermercados, ou quase nenhum, que olharam pro cliente e falaram, como é que eu melhoro a vida do cliente? Olha como é que é nosso supermercado, cara, eu não sei se é rir, porque não soa diferente, mas aqui em Belo Horizonte é assim, você chega no supermercado, você enche o carrinho, você chega no caixa, você esvazia o carrinho, você passa pro outro lado do caixa, você enche o carrinho de novo, você chega no seu carro, você esvazia o carrinho, olha isso. O que que a Amazon fez? A Amazon comprou a empresa de supermercado, me levaram lá pra conhecer, eles compraram a Whole Foods e criaram um supermercado que chama Amazon Go, né? Fui lá em Seattle pra conhecer o supermercado, cheguei lá com o pessoal da Amazon, falei, o que que é estranho aqui? e tal, porque que vocês criaram isso? Não, nós criamos uma rede, nós compramos uma rede de supermercados, que é a Whole Foods, rede grande, começamos a olhar o cliente, e aí eles viram isso, olha como é que o cliente compra. E o que que é o foco da Amazon? O foco da Amazon é tirar atritos de compra, tirar fricção. Onde tem fricção de compra, a Amazon vai tirar, esse é o foco dele, esse é o foco no cliente, então ele tá sempre olhando pro cliente, pra ver qual é a fricção do lado do cliente, não do lado dele. E aí o que que a Amazon fez criou um supermercado que não tem gente dentro? Você entra, passa o seu celular, entra no supermercado, compra, pega as coisas, põe no seu, você pode pegar a chiclete e enfiar no bolso, né? Lá era, agora aí você pegar a chiclete e enfiar no bolso, era preso, né? Tomar uma porrada lá do segurança. Mas lá não, você pega a chiclete, enfia no bolso e sai da loja. Na hora que você sai da loja, a pita lá que você comprou. Olha que genial, o cara desconstruiu algo que todo mundo faz do mesmo jeito a todo tempo. Então eu acho que uma coisa importante na hora da gente pensar em inovação é, como é que eu desconstruo o passado? Como é que eu me descolo do passado? Porque as pessoas tendem a pegar o passado pra projetar o futuro. Na década de 60, olha que interessante, final da década de 60 o homem foi pra Lua, foi pra Lua no final da década de 60. Como que as pessoas projetavam o futuro a partir daquele momento? As pessoas olhavam pro ano 2000 como o ano em que os carros iam voar e que a gente ia passar férias na Lua, era isso que era a projeção de futuro. No ano 2000 eles imaginavam isso. Mas o mundo não é ali, né? O povo de Goiás achava que ia ter pousada do Rio Quinto na Lua. É natural. A gente pensa de um jeito e estica isso pro futuro. Então o que é o problema da inovação? O problema é isso, que as pessoas ficam presas no passado, né? Pra hora de projetar o futuro. E aí você não consegue fazer nada diferente. Então a inovação tem muito a ver com experimentação, mas experimentação olhando pro cliente. As empresas que conseguem gerar valor são aquelas que de verdade estão olhando pro cliente. O que é atrito de compra do cliente? Pega um iFood. O que o iFood resolve? O iFood resolve o problema que lá era o Guarit já existia há muitos anos. Que era o problema do motoboy te entregar pizza. Lá era o Guarit e é isso. Você ligava na pizzaria, o motoboy chegava na porta da sua casa e te entregava pizza com uma maquininha de cartão. O que o iFood fez? Vamos pegar esse processo, é esse aqui, e vamos simplificar ele. Na app, você chega aqui, clica, já tá seu cartão de crédito lá, já tem seu endereço, clicou, chega na sua casa. Ele pegou o mesmo negócio que já existiu. Então o pensamento de que é pra inovar, eu preciso criar algo que não existe, preciso fazer algo que ninguém fez ainda, muitas vezes não é verdade. Às vezes é pegar o que já existe e desconstruir isso, fazer de um jeito diferente. Isso gera valor pras pessoas. Muito bom. Adorei essa resposta aí. Inclusive, eu até comento com os meus clientes, com meus seguidores, quando eu falo sobre redes sociais. Porque o que eu vejo que você falou é que a empresa, ela quis otimizar o tempo do consumidor. Porque, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. A gente vai no supermercado, enche o carrinho, tira as coisas do carrinho, coloca de volta e tira novamente. E a gente tá... De que forma que pode ser feito pra otimizar o tempo deste consumidor? E na internet também, nas redes sociais. Por exemplo, o que eu vejo muito... Muitas pessoas fazerem... No Instagram, vou pegar o exemplo do Instagram. Colocar na biografia o telefone. Então, você não tá facilitando o processo do teu cliente. Você tem que colocar um link com uma chamada pra ação ali, pra pessoa somente clicar e ir direto pro seu WhatsApp. Pra ela conseguir entrar em contato com você. Porque nem sempre as pessoas vão entrar no seu Instagram e vão pegar, anotar o telefone que está ali. Sempre a gente precisa facilitar o processo, o caminho do consumidor. Isso faz muito sentido, né? Adorei a tua resposta. Genial, Carol. Tem até um ponto em cima disso aí. Eu tô até com um negócio que eu anotinha que eu tinha feito pra um outro negócio, mas que faz muito sentido pra isso. Você tem que pensar sempre no que é valor. E pensar o que é valor, qual é o problema que você resolve. Então, você citou um problema, que é tempo. Mas tem, por exemplo, o problema de reduzir esforço. Quem reduz esforço? Netflix. Na hora que você entra no Netflix, ele já te indica o que você quer ver. Agora ele tá criando lá os mais vistos, não sei o que e tal. Então, a Amazon faz a mesma coisa. Ela tem um algoritmo muito forte, que você compra uma coisa e ele fala, você também vai gostar disso e tal. Tem gente que reduz custo, que é o Nubank. Nubank é um banco de graça. Ele tá reduzindo o custo. Tem outras empresas que simplificam, que é o caso do iFood, o caso do Google. O Google simplifica a sua vida. Tem empresa que poupa tempo. Uber, 99. Esses caras poupam o seu tempo. Você clica, já chega aqui na sua casa. Tem que ligar. Tem que ligar o telefone, ligar pra uma cooperativa. Tem outros que organizam. O Google Fotos, por exemplo. Ontem eu tava falando com o cara do Google. Google Fotos é legal, porque ele organiza a sua vida. Você põe lá, aniversário e a gente mostra todas as fotos de aniversário. O valor é isso. Então, é importante você pensar, na hora de pensar em criação de valor, e criação de valor não tem a ver com criação de receita. Criação de valor é diferente. Criação de valor é... O que eu posso gerar valor lá na ponta pra resolver um problema que as pessoas têm lá na ponta? E aí sim, se o cara tem um problema que é grande, ele paga por isso, ou ele usa essa ferramenta. Então, eu gosto muito dessa lógica de pensar sempre em valor do lado da ponta, mas pensar mais do que qualquer coisa, mais do que a solução, pensar qual problema eu resolvo. Que problema você tá resolvendo, meu amigo? Porque se você não consegue responder essa pergunta, esse negócio não precisa existir mais. Uma maneira de pensar nisso é sempre pensar, se o meu negócio desaparecer amanhã, alguém sente falta? Não. Então, você não resolve problema grande nenhum. Dor nenhuma. Se o iFood desaparecer amanhã, eu desespero. Fico louco. Louco. Porque eu uso o iFood, aquilo ali resolve o problema pra mim. O Uber resolve o problema pra mim. Então, é dor mesmo que os caras estão resolvendo. Só que, pode ser que daqui a cinco anos, a dor que eu tenho hoje não seja mais uma dor. Não deu mesmo valor pra aquilo, porque surgiu um outro negócio diferente. Um negócio entregue por drone, entregue por não sei o que e tal. Ler pensamento e entrega. Então, é isso. O valor, ele é constante. A mudança de proposição de valor, ela precisa ser constante. Show. Eu percebo que muitas empresas, inclusive, principalmente quem está iniciando, aí tem o seu segmento, quer começar em um segmento, só que aí começa a ver muitas pessoas trabalhando já com a empresa nesse segmento. E começam a ficar desanimadas, porque acham que só por ter já muita gente nesse segmento, elas acham que elas não vão conseguir alcançar o sucesso delas ali. O que você pode passar de conselho pra quem está neste momento agora? Uma coisa interessante pra pensar, eu sempre penso o contrário. Enfim, esse é um segmento que tem muita gente, ou tem caras muito grandes, ótima oportunidade. Primeiro porque esses caras validaram que existe um mercado. Então, entra em mercado de fintech, banco. Tem banco grande? Tem. Fatura bilhões? Fatura. Ótimo. Tem espaço pro pequeno. A lógica é que é diferente de como fazer. A gente tem que pensar sempre, eu falo muito isso no livro também, dar vivo essas rolinhas. Você não pode entrar numa indústria onde está todo mundo lá pra brigar de igual pra igual. Você tem que brigar com armas diferentes. O que os pequenos fazem quando entram pra brigar em grandes indústrias? Olham pro grande e falam, onde o grande é ineficiente? E aí o cara olha e fala assim, é ali que eu vou bater. É onde o grande é ineficiente. Geralmente é, o grande não consegue ter contato próximo, o grande não consegue se relacionar, o grande não consegue ter comodidade. Exemplo. Fui pros Estados Unidos outro dia, a Porsche e a Delta me levaram pros Estados Unidos pra andar na pista de Porsche, a Delta e a Atlanta. Um dia, dois dias passei lá. Foi um dia pra Nova York, teve um jogo de basquete em Nova York, descemos, passamos na pista de Porsche lá em Atlanta e voltamos pro Brasil. Nesse meio tempo fui passar meu cartão de terno pra comprar um computador na Apple. Não tinha feito um aviso de viagem. O que aconteceu? Bloqueei meu cartão cartão. Errei. Eu como consumidor fui burro, errei, assumi. Liguei pro cons... Como é que você nós bloqueamos seu cartão? Né? Mas pode ficar tranquilo, que nós estamos mandando outro lá pra Belo Horizonte. Olha o que esse cara tá fazendo. O processo dele é quadrado, é feito pra te dar problema. Vai mudar a senha. Outro dia eu fui mudar a senha do meu cartão de crédito, você passa por 25 autenticações dentro da app. Olho, impressão digital, token, senha, confirma. Na hora que você confirma o que ele fala, vai no caixa eletrônico agora, desgramado. Vai lá e enfia o cartão lá. Então é isso que a gente tem que pensar. Olha o que esse cara tá. Olha a oportunidade que existe. Então quando entra o Nubank na indústria, o que o Nubank faz? O Nubank entra no mercado e fala assim, ó, o que o grande não consegue fazer? Comodidade. Aí ele faz o que? Você entra na página do Nubank, pede o cartão, não fala com ninguém, chega o cartão na sua casa, você desbloqueia o cartão sem falar com ninguém. Aí nesse dia lá nos Estados Unidos, fui passar meu cartão de crédito, né? Aí bloqueou, aí passei o do Nubank, que é o uso de backup, bloqueou também por causa do valor. Aí eu entrei no chat do Nubank e falei, ó, sou eu que tô tentando comprar. A mulher do Nubank respondeu assim, ó, mineirinho, vou liberar pra você, mas não gasto muito dinheiro aí não. Liberou e eu paguei. Então olha que interessante, cara. É, o que que esse cara tá vendendo? O que que o Nubank? O Nubank não tem mais tecnologia que o Itaú, que o Bradesco, que o Banco do Brasil. O Nubank não tem nada a mais, mais gente, mais dinheiro, não. O que que o Nubank tá fazendo? Eu vou focar em pegar o que o cara faz mal, o que o grande faz mal. Então quando você entrar numa indústria e falar, ah, mas já tem um cara gigante ali, ótimo. O que que esse cara faz mal? Porque se ele é grande, é porque tem mercado. Tem dinheiro nessa indústria. E aí a gente tá falando de grandes indústrias, né, financeiro, educacional, saúde, todos esses têm caras grandes. Aí você tem que olhar pro grande e desconstruir e falar, onde esse cara, o que que esse cara não consegue fazer por ser grande? E é ali que eu vou entrar. E aí você começa pequeno e vai ganhando mercado e aí um dia você vai ficar grande e vai ter o mesmo problema. Muito bom, que live extraordinária, hein? Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo aqui no teu Instagram, no teu LinkedIn, inclusive eu quero depois falar sobre o LinkedIn também. Você trabalha muito com a questão dos valores. Eu, na minha opinião, eu acho que os valores eles são primordiais pra construir um negócio de sucesso. E você mostra isso muito bem, né, inclusive o valor de família também. Eu queria saber, eu queria que você falasse, compartilhasse isso. Quais são os teus valores que você colocou na sua empresa e que te ajudaram a ter esse crescimento? Muito bom, muito bom. Isso é super importante. Até é um livro que eu recomendo muito, viu, Carol? Que chama Princípios. E ele fala exatamente sobre princípios pra sua vida e princípios pro seu negócio e tal. E é de um bilionário, cara, um dos maiores gestores de fundo dos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu sempre tive como valor na empresa, a primeira coisa é que tem que ser divertido. E você vê nos meus posts, né, no próprio Instagram, eu sempre uso o humor. Porque, cara, pra mim, eu posso passar uma mensagem, eu passo mensagens com algum conhecimento ali, não é besterol puro. Na verdade, eu uso o vídeo pra chamar atenção pro texto. Mas no texto eu passo algum conhecimento. Mas eu entendo que é possível passar conhecimento, né, passar mensagens de maneira leve, de maneira simples e de maneira divertida. Então uma coisa que a gente sempre teve lá dentro da samba é a diversão. Usar o ambiente de maneira divertida, ser descontraído, leve. Pro ambiente, né, porque senão você não aguenta. A gente tá numa corrida que é uma maratona, não é um sprint. Então pra você conseguir viver muito tempo, você tem que fazer alguma coisa que você gosta, que você se diverte. E não se divertir no final da jornada. Porque muita gente acha que como empreendedor, o dia da diversão vai ser o dia que vender a empresa, por exemplo. Não pode ser. Porque pode ser que vai passar 20 anos, você vai passar 20 anos na sua empresa, vai passar 20 anos sofrendo, odiando aquilo ali que você faz. Tem que ser um negócio legal e pras pessoas que trabalham lá tem que ser legal também. Uma outra coisa que eu sempre quis, eu era estagiário de uma empresa grande de plano de saúde, e eu sempre quis quebrar um pouco essa lógica da hierarquia pesada. Qualquer um fala com qualquer um. Eu chamo estagiário pra conversar. Eu almoço com a galera com o estagiário. Pra mim não tem nada a ver se o cara é estagiário, se é analista, se é gerente, se é diretor. Tem empresa, tem uma menina que veio pra samba, saiu da GE. E ela falou, eu saí da GE porque um dia eu mandei um e-mail pro chefe da minha chefe e a minha chefe me deu uma bronca daquelas. Você nunca mais manda e-mail pro meu chefe sem falar comigo. Porque em empresa tradicional tem isso. Você não fala com o chefe do chefe. Como assim você tá bypassando o seu chefe? Então uma coisa que eu sempre quis trazer na samba também é essa hierarquia pequena, em que o estagiário fala com o CEO. E pra isso a gente teve que criar um ambiente, desde o começo, nós temos hoje um ambiente de 1.700 metros aqui em Belo Horizonte, sem pra ser estar aberto. Tem nenhuma sala de diretor, gerente, presidente. Ninguém senta separado, todo mundo senta aberto. E aí chega o cara, o cara quer falar alguma coisa, me bate no meu ombro, que eu estava querendo falar um negócio. Até uma época eu fiz um negócio que foi meio polêmico. O povo toda hora bate a minha assa pra falar e é difícil concentrar também. Aí eu criei, eu comprei duas ampulhetas. E aí o cara chegava pra falar comigo, eu virava ampulheta assim, tinha uma de 15 minutos e uma de 30 minutos. Ótima ideia. E aí tem gente que foi no RH falando que sentiu ofendido e tal, eu parei de usar. Mas é isso, assim, a gente tem que ter transparência. E esse é o terceiro ponto, que é transparência. As pessoas têm que saber das coisas. Porque se eu quero empoderar as pessoas a me ajudar a tomar decisão, elas precisam ter acesso à informação. Então a gente abre todos os números, uma vez por mês, a gente tem um evento chamado Go Samba Interno, onde a gente abre todos os números da empresa pra todas as pessoas. Enquanto os caras estagiários, o diretor, todo mundo tem acesso ao mesmo tipo de informação. Por quê? Porque eu quero que o cara que tá na ponta consiga me ajudar também. Porque às vezes ele pode ver aquilo ali e falar, eu tenho uma ideia de como a gente pode resolver aquele problema. Se eu escondo os problemas, como que as pessoas vão ajudar? A gente tem uma regra muito legal no nosso guia de cultura, que faz parte do nosso DNA lá, que é se você traz um problema. Olha que poderoso que é isso aqui, cara. Se você traz um problema e não traz a solução, você é parte do problema agora. O que eu tô falando pro cara? Bicho, você pode reclamar sobre qualquer coisa, desde que traga a solução. E você muda o mindset das pessoas. Porque na hora que o cara é forçado a pensar em solução, ele vai ter outra mentalidade, que é tipo, tudo bem, não é só reclamar. Porque o que acontece muito dentro das empresas, o povo vai lá e reclama. Tá, mas como é que resolve isso? Ah, não sei, passei a bomba pra cima. Agora lá na samba, não. Reclamou, reclama. E aí? Qual que é a sugestão? Como é que a gente muda isso? E isso a gente vai criando uma cultura das pessoas se sentirem parte daquilo ali. Se as pessoas se sentem parte do seu negócio, elas se engajam mais no seu negócio, seu negócio tende a crescer mais. Se ela não se sente parte, ela sempre vai achar que esse é um problema do chefe. Ela sempre vai achar que esse é um problema que não é dele. E esse cara não vai se engajar com os problemas que precisam ser resolvidos todo dia dentro da empresa. E isso é bom também porque tira a crença de ficar só reclamando, né? Exato. É pra mais fácil, entendeu? A lógica é essa. Reclamar é reclamo sobre qualquer assunto. Sobre avião. Eu vejo muito, eu voava muito, né? Na época que podia, semana inteira eu passava no avião. E aí acontece um problema e o povo começa, porque ele quebra pau. Ah, mas é um absurdo, essa companhia aérea, não sei o que. Fico, cara, como que você resolveria? Eu fico pensando na minha cabeça, como que eu resolveria um caso em que o aeroporto fechou e o avião não consegue descer? Me fala qual que é a solução, porque reclamar é fácil, entendeu? Mas acho que é uma solução. Pensa a operação, tanto que deve ser uma operação complexa de avião, de descer no aeroporto, aí o aeroporto fechou, tem que mandar esse avião de volta, manda pra outro aeroporto, aí de outro aeroporto tem que mandar o pessoal de cá, tem que mandar outro avião pra lá, não sei o que. Não é simples. E as pessoas querem assim, ah, não, porque não funciona esse negócio, se acompanhar a droga, cara. Eu gosto sempre de pensar por outro lado, que é como que eu resolveria esse problema. E tem vários problemas que eu falo, nossa, isso é complexo mesmo. Legal, vou ler aqui um comentário que fizeram. É o Cássio Santana. Muito bom, Gustavo. Hierarquia demais trava qualquer processo, sem contar que você deixa de ouvir solução de quem está mais próximo do problema. Muito legal. Aqui também tem um comentário que perguntaram do livro. Deixa eu ver aqui. Olha, esse livro aqui, eu não tenho o novo dele ainda. Gustavo, mostra qual que é o teu livro novo. O novo é o Faça Simples. Esse aqui é o Pense Simples, Faça Simples. Pense Simples já foram 150 mil cópias, galera. Vamos aí comprar pra mudar a cabeça, pra mudar o jeito de pensar, mudar o mindset. Simplificar as coisas. Pra quem acha que tudo é complicado, não sei fazer, é muito difícil, esse livro aqui vai te mostrar que não, dá pra fazer sim. tirar essas amarras que a gente tem na nossa cabeça. E é muito bom. Gustavo, eu quero te perguntar agora, porque você é um dos top five influencers do LinkedIn, né? Então, eu quero saber aqui, eu acredito que muita gente também gostaria de saber um pouco mais, como que você conseguiu se tornar um top influencer? Quais são, talvez, o que precisa ser feito pra se tornar um? Ótimo. Muito boa pergunta. Eu tenho lá 530 mil seguidores no LinkedIn, tá crescendo mais rápido agora, e tem tudo a ver com compartilhar. Todo mundo tem que ser um criador de conteúdo, gente. Isso pra qualquer negócio. As pessoas não vão cair mais naquela publicidade tradicional, de falar assim, ah, eu vou clicar no seu anúncio, ou vou entrar na sua página pra ver o que você tá fazendo. Não. Pra que você consiga atrair as pessoas pra sua página, pra que você consiga atrair a atenção das pessoas do mundo, que tem muito ruído, tem muito ruído aqui, você precisa virar um especialista em alguma coisa. Você tem que ser aquilo que você vende, o cara vende comida orgânica, começa a criar conteúdo sobre receitas de comida orgânica, e se coloca nessa posição de, cara, eu entendo desse negócio aqui. E isso faz com que as pessoas se conectem mais com você. E é isso que eu comecei a fazer há muito tempo no LinkedIn. Eu comecei a compartilhar conteúdo sempre sobre inovação e empreendedorismo, que é uma outra coisa importante também. Foco. A minha estratégia, diferente da estratégia de cantor sertanejo, que é faz um hit, depois desaparece, ninguém lembra mais. A minha estratégia sempre é da Madonna. Madonna sempre tá lá. Você é constante. Há 20 anos, 30 anos, a Madonna é constante. Ela sempre aparece. Rolos sons e tal. Então é isso que eu quero fazer também. Você tem que ter constância. Então você quer ser especialista em algum assunto, você tem que ter 10 mil horas focadas naquele negócio. No meu caso específico, eu fui para os Estados Unidos, fui para a França, fui para o mundo inteiro para estudar inovação e empreendedorismo, que é isso que eu falo. E eu compartilho sempre sobre inovação e empreendedorismo. No meu Instagram com uma outra linguagem, no LinkedIn com uma linguagem mais corporativa e tal. E esse é um outro ponto também. Entender a sua linguagem em cada um dos canais. Você não vai, muitas vezes, às vezes dá, mas muitas vezes você não vai postar a mesma coisa que você tem. Você posta no TikTok, você vai postar no LinkedIn, porque a expectativa das pessoas é de outra coisa. Mas o que eu vejo, Carol, é que muita gente quer ser uma influência, mas compartilha. Não se abre. Não abre a sua empresa, não abre as suas ideias. O que eu estou falando aqui, eu estou abrindo. O que a minha empresa faz, no meu livro, eu destrincho tudo o que eu passei na minha vida, os aprendizados, os erros, as estratégias, a cultura nossa da empresa. No meu Telegram, outro dia eu mandei o Guia de Cultura Corporativa da Samba. Abrir para as pessoas, vai lá, pode pegar, usa aí, faz o seu. Mas por quê? Porque eu entendo que compartilhando, as pessoas vão se conectar, vão aprender, vão crescer mais, e esse tem que ser, no final das contas, o objetivo maior. O meu objetivo maior é sempre inspirar empreendedores. Empreendedores, estou falando empreendedores, dentro de empresa também, que está ali para resolver problemas, quer achar maneiras diferentes. Mas eu gosto muito dessa loja, tanto que durante um ano, o meu livro Pen Simples, eu doava. toda a receita dele para o Instituto Ayrton Senna, que eu sou do conselho lá para ajudar crianças na educação. Agora eu dou para outras entidades aí. Mas é importante, eu acho que a gente tem um propósito maior também. Vou falar o quê no LinkedIn? Vou falar de quê? Não, eu quero falar sobre isso aqui e para quê? Para inspirar outras pessoas, ou para aumentar minhas vendas, ou para gerar uma marca conhecida e tal. Tenha o seu propósito também, o seu objetivo maior, para você construir a sua lógica de conteúdo em cima daquilo ali. Mas, independente de ser um influenciador ou não, eu sempre fui um cara que compartilhei conteúdo. Então, eu sempre dei palestra, dava palestra para a escola, escola pública, universidade pública, para ajudar as pessoas mesmo a empreender. Fundei a Associação Brasileira de Startups, que hoje tem 12 mil startups afiliadas. Eu fui fundador e presidente por quatro anos, sem ganhar nada com isso, mas queria criar uma entidade que representasse as startups no momento que ninguém falava de startups e tal. E foi, é legal que hoje é uma instituição grande já e renomada. Show de bola. Deixa eu ler esse comentário aqui, porque merece. A Thalia aqui falou, já conhecia a Samba, calma aí que saiu, porque estava procurando uma plataforma de streaming para a minha escola de dança, mas nunca imaginei que a empresa tinha um sócio tão acessível, inteligente e divertido. Muito boa live. Comentário. Boa. Boa. Vai lá visitar nós. Vai ou não pode, mas quando puder. Seja bem-vindo. Muito bom. O pessoal está pedindo um livro para sortear aí, Gustavo. O que você acha? Nem falei que eu pedi antes, né? Pode sortear no seu perfil. Show de bola. E entre no meu Telegram lá, galera. Não deixem entrar no Telegram, não. Boto coisas todo dia lá, áudios sobre inovação. Sobre simplicidade. Vamos simplificar a vida. Tirar as complexidades. Show de bola. Hoje eu estou pedindo dois, olha lá. O povo gosta de pedir mesmo. Depois eu lanço lá no meu perfil. Gustavo, depois me avisa. Isso. Gustavo, eu vou fazer assim, vou colocar um desafio aí. Em 12 meses, eu te aviso, eu vou te mandar uma mensagem que eu consegui ser top influencer no LinkedIn por causa das tuas dicas. Em 12 meses. Olha, que legal. Parabéns. Eu tenho certeza que vai. Com as tuas dicas. Você tem gerado conteúdo de qualidade. Ó, para conteúdo, gente, só falar um negócio. Três dicas para geração de conteúdo, né? Primeiro, tem que ser raro, escasso. Você não pode falar o que todo mundo fala. Segunda coisa, tem que ter qualidade. Você que fazer um negócio vai fazer, faz bem feito. Terceira coisa importante, tem que ter relevância para a sua audiência. Então, entenda quem é a sua audiência, entenda o que é relevante para eles. Eu tenho pequeno, no meu próprio Telegram, hoje mesmo, eu estava perguntando o que é relevante para você falar sobre marketing, falar sobre estratégia, falar sobre vendas, porque eu quero conhecer a audiência e criar conteúdo que é relevante para eles. Então, pensa nesses três pontos. O diretor da ESPN nos Estados Unidos que me falou isso uma vez lá, do canal de TV, da gente ter sempre essas três coisas em mente, tá? Raro, escasso, qualidade, relevância para a audiência. Muito bom. Olha só, Gustavo, a gente tem 15 minutinhos aqui para finalizar a live. Antes, só quero deixar avisado aqui que até sexta-feira acontecem essas lives aqui de inteligência digital. Até sexta, sempre 11 e 11 da manhã. E no canal do Telegram que eu tenho também, eu aviso sempre, entrego conteúdo lá também. Então, você já tem duas tarefinhas aí para entrar no canal de nós dois. O canal do Telegram do Gustavo, que é muito bom. E entra lá no meu também se você quer aprender sobre marketing e estratégias de uma forma facilitada. Inclusive, toda segunda-feira, às 15h15, no meu canal do YouTube, que eu te conheci, principalmente quando eu... Eu tenho hoje no meu canal do YouTube, Gustavo, mais de 4 milhões de visualizações. E agora que eu comecei com uma comunidade para ajudar a facilitar o marketing dos empresários. Então, toda segunda-feira, às 15h15, eu faço uma aula lá, o conteúdo raiz, que a gente faz no YouTube, passando tudo o que eu sei. Então, eu quero realmente ajudar as pessoas ali. Então, se vocês querem, é só entrar no meu perfil aí do Instagram. Agora, deixa eu... Eu combinei aqui. Vamos fazer um desafio para quem está assistindo a live, fazer uma tarefa aí para colocar em prática hoje mesmo, de como que eles podem fazer para inovar e pensar simples. Qual que é a tarefa, o desafio para quem está assistindo aqui essa live? Cara, para mim, a coisa mais importante é tirar a ideia da cabeça e colocar essa ideia em prática. Então, eu vou lá no meu Telegram hoje, eu vou colocar algumas ferramentas de mock-up. O que é mock-up, gente? Mock-up é uma ferramenta que te permite, puxando e arrastando, que você crie um aplicativo ou um site como se fosse um site de verdade. Você consegue, inclusive, navegar. Você consegue clicar nele para entrar na outra página e se clicar aqui, o que acontece? Porque a melhor maneira de você vender a sua ideia, de você vender o seu projeto, não é falando a sua ideia, porque você pode falar uma coisa e na cabeça a pessoa entende outra. A melhor maneira é sendo visual. Então, mostra alguma coisa. Então, eu vou colocar lá as ferramentas de mock-up hoje lá no Telegram e aí quem tiver, quem quiser entrar nesse desafio que a Carol está colocando é tirar a sua ideia da cabeça e pelo menos fazer o primeiro mock-up. Primeiro passo, tira essa ideia e faz uma tela, faz isso aqui e começa a testar. Olha aqui, usa isso aqui. Você acha que isso aqui faz sentido e tal? Melhor do que chegar e falar que tem uma ideia genial, que vai valer um bilhão, eu recebo isso todo dia. Tem uma ideia que vai virar unicórnio e tal? Não faz sentido nenhum. Você tem que transformar essa ideia em coisa palpável depois do mock-up, testar isso e depois, se der certo, você faz isso virar um produto de verdade. Show. Deixa eu ver que tem umas perguntas. No finalzinho ainda eu quero fazer eu quero que vou fazer uma brincadeira aqui contigo, tá, Gustavo? Vai ser assim, responde, você tem que me responder em 10 segundos. São algumas perguntas que em 10 segundos você tem que me responder. Tá bom? Nossa, vamos ver. Você tem algumas perguntas aqui? Na opinião de vocês, vocês acham que as empresas tradicionais estão realmente abertas para ter essa transparência nos dados e afins? Não, ninguém está aberto. Transparência é um negócio muito difícil, porque transparência você tem que mostrar seus problemas, né? As pessoas não estão abertas a mostrar problemas. Todo mundo só quer falar de coisas boas. Até porque muito colaborador também não está preparado para enfrentar problemas. Na minha vida, um dos maiores aprendizados que eu já tive na minha vida é entender que nos problemas é onde a gente aprende mais. Nos momentos difíceis é onde a gente tem crescimento pessoal, crescimento profissional. pessoas, vejo isso muito na hora de contratação, eu contratei um CIO lá novo, lá para a empresa, um diretor de tecnologia e formação lá para a Samba. Foi olhar a história do cara, o cara já teve empresa, faliu, esse cara já passou por projetos que deram certo, outros que deram errado e tal, não sei se eu quero o que eu quero, porque já passou por momentos de dificuldade, já passou, então eu acho que na construção de uma carreira, as pessoas também têm que estar abertas a experimentar o difícil, o que não é comum, o que é desconfortável e a gente tende a fugir do desconfortável, então por isso as empresas não abrem muito o número, porque às vezes o cara abre o número e fala, o trem não está bom não, o povo pula fora, ao invés de falar assim, opa, vamos lá, essa é a hora de eu tentar aprender com isso aqui, porque quem só aprende com momentos bons não cria uma carreira que é sustentável no longo prazo, é o que eu chamo de amador sênior, é o amador sênior o cara que vai pulando de empresa em empresa, de emprego em emprego e nunca fez nada, nunca entregou nada, continua sendo um amador, mas vai tendo o cargo sênior na vida e isso é muito comum, hoje em dia tem muito cara que é amador sênior, de seis, seis vezes ele pula com um cargo melhor, ganhando mais, mas nunca fechou nenhum ciclo, nunca passou por momentos de dificuldade, então acho que é importante a gente ter esse fechamento também, do outro lado, também entender que às vezes momentos difíceis, números difíceis, são possibilidades ou oportunidades de crescimento, pessoal e profissional. Tá, antes de eu começar a fazer as perguntas aqui de 10 segundos, tem mais uma aqui, o que é mais seguro, inovar um produto ou serviço, ou explorar a ineficiência de nichos de mercado já existentes? Ótima pergunta, eu começaria sempre com nicho, sempre com nicho, nicho de mercado, os nichos são gigantescos na internet, o nicho que era pequeno quando a gente estava só no local, quando você vai para o nacional, tem uma empresa que chama Omelete, Omelete é focado só em nerd, só em geek, você fala, tá, mas quem que compra esse treino? O cara faz um evento em São Paulo lá, para 260 mil pessoas, evento físico, 260 mil pessoas vão no negócio, fantasiado, de super herói e tal, você fala, cara, tem gente para caramba, pagando caro, para ir nesse negócio, tem o canal, o cliente nosso está na Samba, o canal de pesca, chama Fiche TV, só fala de pesca, só mostra coisa de pesca, tem um monte de gente que assina esse treino, porque o povo que gosta disso, então tem muita oportunidade no nicho de negócio, e aí eu olharia sempre, nicho e oportunidade em relação ao grande, então o que o grande faz mal, que eu posso fazer muito nichado, muito bem feito, e aí depois eu vou crescendo. Muito legal, então tá, vamos lá para as perguntas, são algumas perguntas, deixa eu, perguntinhas que eu quero para você. Não sei se eu sou bom nesse trem não, Carol, nesse trem de perguntas rápidas. Vamos lá, o desafio, o desafio, você me responde em 10 segundos, tá, eu vou fazer aqui. Tá, olha só, começando, qual ano você começou a empreender? 2004. 2004, Quanto tempo levou para a SambaTech ser reconhecida? Quatro anos. Quatro anos. Quando que você lançou o seu primeiro livro, Pense Simples? 2017. Você pretende lançar quantos livros na sua vida? Pelo menos mais um, que é o Seja Simples. Pense Simples, faça Simples, o Seja Simples. Qual que é o seu maior medo? Perder minha família. Família é tudo para mim. Um sonho que ainda você não realizou? Impactar milhares de pessoas com essa visão empreendedora. Uma frase. Entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. Show. E um conselho. Tire as ideias da cabeça, coloque em prática, faça, execute, para de pensar demais, planejar demais, viajar demais, começa a colocar isso em prática, porque só assim você consegue achar um caminho diferente do que vocês têm hoje aí na mão de vocês, no mapa de vocês. Show de bola! Saiu muito bem aí no desafio. Muito bom, Gustavo. Quero te agradecer por essa live aqui incrível e vai ficar disponível pessoal por 24 horas no meu Instagram e depois eu vou colocar no meu canal do YouTube. O link fica na biografia do meu Instagram e vamos fazer o sorteio então, né? Pode fazer aí. Daí eu lanço lá certinho. Pega o povo me seguir também. Isso, coloco para seguir nas duas ali e a gente lança um sorteio do livro. Gustavo, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu adorei aqui o conteúdo que você tem é valioso. Gratidão. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, foi um prazer participar. Gente, um beijo para todo mundo aí e está lá no Telegram, deixa de entrada. Ah, vamos fazer uma foto. Beijão. Ô, Gustavo, vamos fazer uma foto antes. Vamos lá. Show de bola. Quem fazer um print screen aí, compartilha nos stories, marca nós dois que a gente vai repostar também. Tá bom? Um beijão. Até mais. Valeu, valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, até mais, Tchau. Tchau, tchau.